Deus não vai deixar você sem resposta de lugar Deus não vai deixar você sem direção queridos, quando nós apresentamos algo diante de Deus, pode até parecer que está em silêncio, pode até parecer que nada está acontecendo mas já chegou no céu Deus já enviou socorro pra terra, eu quero falar pra você, Deus fala assim pra você não temas, fica em silêncio porque já estou onde precisa estar, já estou incomodando o coração de alguém pra te dar resposta, a partir da notícia pra vir falar com você, e do jeito que está não vai ficar, Deus queridos, Ele está falando nosso nome onde precisa, Deus está agindo ao nosso respeito onde precisa Deus está nos representando em lugar que nós não podemos estar sabe, tem lugar que nós não podemos ir mas Deus Ele está e Ele está agindo Deus é fiel e hoje quero falar algo pra você vai sim ter mudança esse lugar seu silêncio chegou até o céu e Deus Ele foi até onde precisa ir muitas vezes nós falamos só aqui na alma só no coração tem coisa que não dá nem pra falar pra muitas pessoas tem coisa que não dá pra falar pra ninguém só pra Deus porque não vão entender nossa dor não vão entender sabe, a nossa situação não vão entender aquilo que nós precisamos mas Deus entende e Deus vai e fala onde precisa falar do jeito certo Deus vai onde precisa sabe, falar do jeito que vai convencer e hoje eu falo pra você só apenas apresenta tudo a mim oh aleluia só fale somente pra mim Deus fala pra você porque eu já te vi neste lugar e aquilo que está aqui dentro do teu coração por mais que pareça que pra você é impossível eu vou onde precisa ir eu trabalho onde precisa trabalhar eu vou agir aonde precisa agir e hoje Deus manda dizer essa palavra pra você já estou incomodando o coração de alguém e já sentiu de te procurar e te dar notícia você crê Deus faz isso você está crendo quando nós não agimos pela nossa força quando nós não agimos pelas nossas emoções quando nós não agimos sabe pelo aquilo que nós achamos que está certo Deus nós apresentamos a ele e ele age do jeito certo do jeito dele querido do jeito dele as coisas não ficam confusas do jeito dele as coisas não ficam sabe não fica aquela confusão que nada parece que está indo certo do jeito dele as coisas ficam declaradas fica clara e nós vemos as mãos dele agindo hoje Deus falava pra mim falar pra você que aquilo que você talvez já até falou pra alguém mas em vez de te apoiar deixou você mais triste ainda aquilo que você já talvez pediu até conselho em vez de as coisas sabe te ajudar te deixou mais pra baixo ainda e Deus fala pra você eu vejo o que falta na tua vida muitas vezes tem coisas falam nas suas vidas nós queremos falar pra alguém e talvez o que está falando na tua vida é a vida sabe financeira você olha você até quer desabafar com alguém você olha pra tua vida espiritual você quer desabafar com alguém você olha pra tua vida aí mas tu quer desabafar com alguém mas muitas vezes querido não dá certo não dá certo porque as pessoas não conseguem entender o que está dentro de nós só Deus muitas vezes em vez de nos levantar nos animar nos dar mais força pra lutar por aquilo é jogar num balde de água feia então tem coisas que é espiritual e é pra Deus a palavra de Deus fala que Ana ali ficava triste dentro da casa dela porque algo na vida ela estava faltando estava faltando sabe ela ser mãe tudo parece que tinha dado certo tinha um casamento abençoado era uma mulher de Deus ela ia na casa de Deus com o marido mas algo não deu certo por isso não tinha dado certo as coisas parece que não tinha sentido porque ela só chorava não queria se alimentar então Deus conhece querido Deus conhece que as coisas nossas vidas por mais que as coisas estão indo de um lado se não estiverem do outro estamos amarrando não é desse jeito e as pessoas não entendem as pessoas olham e falam ah mas você está bem espiritual você está bem sabe sentimental você está bem nisso então isso aí você deixa de lado não é desse jeito mas Deus não Deus olha e fala eu quero tua vida tudo ajeitada não quero você feliz em algo e outro se empurrando com a barriga e outro chorando pelos cantos e outro engolindo choro isso é o nosso Deus querido isso é o nosso pai quando a Ana estava ali chorando o marido dela olhou para ela e falou Ana não sou melhor do que muitos filhos por mais que ele amava ela por mais que ele ali respeitava ela ele não sentia dor lá do dental no coração a falta que estava fazendo ser humano e ainda tinha a segunda esposa de Ocano Penina que tinha muitos filhos e irritava a Ana e tudo isso sabe trouxe uma confusão para a vida dela trouxe dor as coisas não estavam legais não estavam bem ali por mais que alguém falava para ela mas você está bem casada você tem uma casa você vai na casa de Deus você tem Deus mas quando ela olhava para aquela área da vida que estava faltando vinha a dor vinha o vazio vinha a tristeza a ponto que ela não queria nem se alimentar mais só chorava mas ela fez algo ela se levantou foi para a casa de Deus ela se levantou foi para a presença de Deus queridos coisas que não dependem de amigos não dependem de pessoas próximas não dependem de parentes tem coisas que resolve só na presença de Deus se contando para eles na alma porque tem coisas que até quando nós estamos na presença de Deus não dá para falar alto está entendendo? Deus já falou isso comigo uma vez eu sou para mim assim algo eu pedi oração e ele já me respondeu ele me deu um sonho que estava me respondendo mas ele falou para mim até no dia dos exames que era sobre uma enfermidade você não vai contar para ninguém do sonho vai guardar só para você só vai ficar entre você e eu não encontrar nada no dia que você pegar o exame daí você conta a testemunha está entendendo? tem coisas que não dá nem para falar aqui da boca para fora porque o inimigo ele vai já trabalhar para dar errado está entendendo? então a Liana ela foi para a casa de Deus chegou lá ela ficou falando em espírito a palavra de Deus fala que ela só mexia com os sábios não saia som e ali ele ficou observando e achou que ela estava embriagada na casa de Deus Deus incomodou tanto ele ele veio falar com ela só que primeiro ele veio para julgar falou que você está fazendo na casa de Deus essa embriagada o que você está fazendo aí e ela falou não, não estou com a minha mão angustiada aí Deus incomodou ele e ele abençoou ela ela falou assim olha paz que o Deus de Israel conceda o pedido do teu coração profetizou sobre a vida dela abençoou ela Deus sabe para você acomodar o coração de alguém e vai te olhar e vai querer te abençoar e vai querer te procurar e vai mudar o jeito de falar com você não vai vir para falar para julgar para humilhar vai vir para te abençoar você crer eu creio eu sinto a presença de Deus Deus fala que ele primeiro veio para julgar aí depois abençoou falou paz filha oh Deus santo e poderoso e ela creu na palavra ela se levantou sabe aquilo que estava faltando ela já creu dentro do coração ela falou não está faltando mais ela já creu aquela área da minha vida que estava faltando não vai faltar mais isso se levantou e não levantou mais triste o rosto mudou já foi se alimentar e já saiu dali diferente a palavra fala que ela saiu dali já diferente e dentro da casa talvez quem olhava para ela dizia triste eu aborrecido talvez olhava para ela alguma coisa já aconteceu essa mulher já é diferente olha vou olhar para você não vou ver mais se o rosto triste olhar triste porque Deus mostra alguém com olhar triste Deus mostra alguém com o rosto triste de tantas humilhações Deus mostra alguém sabe que você não tem mais nem vontade nem de sorrir mas Deus fala para você vai mudar filha vai mudar filha o seu olhar vai mudar esse semblante vai mudar esse jeito creia na palavra de Deus hoje que ele já sai daqui crendo tomando posse do milagre de Deus na tua vida na tua história que você tem um pai que ele te abandonou que ele não desistiu de você nesse lugar que ele nunca te deixou nesse lugar e que ele se importa sabe ele se importa com a dor do coração ele se importa o sentimento do teu coração ele se importa o que está faltando na tua vida ele é pai quer dizer ele se importa porque eu quero ler a palavra Deus para vocês que está primeiro a Samuel e em seguida eu vou estar orando e vou interceder por você você crê e você vai tomar posse primeiro a Samuel 1 a partir de 17 então respondeu ele vai em paz que o Deus Israel conceda a pedição que lhe fizeste você vai fazer o teu pedido aí agora e eu vou interceder sabe como o Ana ali pediu com sabedoria vai fazer um pedido com propósito com sabedoria um propósito que glorifica o nome de Deus porque ela fez um propósito e o Senhor me deu um fim eu vou dar ele para o Senhor ela fez com propósito vai fazer com propósito enquanto estiver aqui intercedendo como que faz com propósito Senhor muda a minha história nessa área Senhor que eu vou glorificar o teu nome sabe não é pagar Deus mas as coisas tem que ter propósito Deus se agrada quem tem propósito amado Deus de poder e de graça no nome de Jesus eu apresento teus filhos eu abençoo eles do alto a cabeça aos prontos e pés eu entrego eles nas tuas mãos eu abençoo o desejo do coração eu abençoo o Pai amado o sonho do coração o projeto do coração eu abençoo meu Pai amado esse sonho apresenta o meu Pai cada área da vida deles e eu creio o Pai amado que o Senhor não vai deixar eles sem resposta o Senhor vai dar direção em tudo e eles vão meu Pai glorificar o teu nome eu entrego e eu abençoo ele nas tuas mãos amém queridos eu tomo posse eu creio coloque-se nos comentários Deus vai estar ouvindo o desejo do meu coração coloca com fé Deus abençoe já é inscrito no canal querido se você não é inscrito no canal ainda se inscreve é gratuito aperta a indicação na opção todas e eu creio que algo já está acontecendo na tua história na tua vida conte com as minhas orações estou apresentando vocês as minhas orações Deus abençoe que eles fiquem com Deus com as minhas orações que eles fiquem com as minhas orações que eles fiquem com as minhas orações